Somos os primeiros que devem obedecer a lei, então nada, absolutamente nada, não existe acordo, não existe nada que tenha sido selado entre nós, dentro do bloco, deste bloco, dentro do Senado Federal, que justifique a atitude dos nossos caros colegas, e por isso eu, bastante constrangida nesse momento, tenho que levantar essa questão para que não tenhamos nenhum precedente aberto para que digam que algum dia foi assim. Então eu quero alertar os senhores e dizer que nós iremos fazer tudo, pedir liminares para que essa peça orçamentária não saia antes dessa deliberação, antes da legislação ser cumprida dentro da casa de leis mais alta do nosso país. Muito obrigada, senhora presidente. Antes de dar continuidade ao trabalho, eu estou com o senador Zalci, não está presente, mas também não quero ampliar o debate sobre essa questão, dizendo o seguinte, senadora Soray, pela última forma, forma final, já presidi essa comissão, presidi por dois anos o Congresso, substituindo o presidente Sarney, não sou uma pessoa indiferente a regimento, inclusive acordos que produzam trabalhos, que tragam resultado para as comissões da casa e do Congresso Nacional. Olha a sua decisão, presidente. Então, gostaria que a senhora, eu ouvi com atenção e não a interrompi. Portanto, eu gostaria de dizer que na última... A senhora deseja falar, eu posso ouvi-la novamente. Seu telefone está mudo, senadora. Senadora, continua mudo. Pode falar, pode falar. Não quero entrar em nenhuma discussão, porque todas as medidas cabíveis que nós poderíamos tomar, e principalmente invocando a legislação, cabíveis já foram. Então, isso aqui poderia virar até uma discussão desnecessária. E eu não gostaria de entrar nesse embate com a vossa excelência. O que a vossa excelência tem que fazer é formalmente determinar, publicar o meu nome como a indicação do bloco para a relatoria da educação. E fazer o mesmo da ordem proporcional que cabe ao PL. A senhora tem que cumprir a lei, com todo respeito, data máxima vênia. Eu não gostaria de entrar em discussão, gostaria de alertar os colegas e alertar o país que vocês vão atrasar a peça orçamentária, vão prejudicar o nosso país por conta de situações inexplicáveis, absolutamente inexplicáveis. Agradeço vossa excelência, mas a única coisa que a senhora tem para fazer é voltar atrás e cumprir a legislação. Apenas isso que estamos pedindo. Não vejo motivo para nenhuma discussão. Enfim, já passamos de todos os limites, cara presidente, Rose de Freitas. A senhora terminou, senadora? Terminou? Agora vou colocar a posição que estava explicitando a vossa excelência. Os recursos vieram de lado a lado, inclusive aqueles que promoveram entendimento. dentro do seu partido, o líder Izalci falou, não é líder do bloco, a senhora já esclareceu e também sabemos. No entanto, eu vou dar uma última forma, última e definitiva e derradeira forma a esse assunto. Então, amanhã, às nove horas, eu estarei novamente sentada na sala do orçamento, aguardando a vossa excelência, se não quiser comparecer a seu livre-arbítrio, não vou lhe dizer o que deve ou não deve fazer, não teria essa ousadia, dizer a vossa excelência que amanhã estaria aguardando, Izalci Ferreira, senador Wellington Fagundes, senador Lazier Martins e vossa excelência na sala, para dar a última e derradeira forma, já que ambos, tanto vossa excelência como os demais, requereram e também, não só requereram, como também ultimaram os pareceres das comissões, da CCJ, da assessoria dessa comissão, para tratar do mesmo assunto que motivou todo esse desentendimento. E aí E aí O que é isso?